Música Olha, chegamos agora na Momentai, daqui a pouquinho no palco. Vanessa, está aqui? Pois é, tudo bom, tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui em Curitiba. Fazia um tempinho que eu não vinha pra cá e com esse show, com esse formato aqui, com a galera da Momentai, e eu acredito que vai ser realmente um momento muito especial, pra mostrar pro público de Curitiba meu trabalho novo e conhecer o público mais de perto também. Vanessa, vou fazer uma pergunta, como é fazer show assim? É uma delícia, sabia? Porque, na verdade, eu já estou vivendo uma alegria muito grande, aí quando eu estou no palco junta outra alegria, então eu fico extremamente feliz. É onde eu acho que ali parece que o mundo é perfeito e que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo naquele momento, porque junta tudo. Agora parece que é o teu último mês, aí você para, né? É, na verdade, agora já estou em contagem regressiva, então falta pouquinho pra realmente tirar uma licença em maternidade que é preciso, até pra organizar e focar na parte da gravidez. Mas isso eu vou continuar fazendo a televisão, rádio e algumas coisas. Então tem a apresentação de televisão até comecinho de dezembro, já marcada. Então, se puxar, com certeza, vai puxar o vô, vai puxar a mãe, tem mais um vindo por aí, né? Pois é, vamos ter o primeiro. Primeiro a gente conversa do outro, porque acho que tem que passar pela experiência, vivenciar, ver como é que a minha vida vai se transformar. E aí, porque ter filho por ter, eu não gosto não, sabe? Ser criado por babá, por outras pessoas. Eu quero criar meu filho, quero dar atenção, ter tempo. Então, assim, pôr no mundo pra ter número eu não quero, não. Então eu quero ser uma mãe muito presente. Mas com certeza a artista já vai ser. Não sei, eu quero que ele vá pra outros ramos. Acho que é muito louca essa vida. Mas só no palco acompanhando você cantando durante o tempo. Pois é, eu acho que ele pode ser, eu acho que ele vai amar música. Isso eu vou tentar fazer e vou trazer música no mundinho dele o tempo inteiro. Muita música. Então, com certeza, ele vai ser um apaixonado por música. Isso eu não tenho dúvida. Tá certo, Vanessa. Obrigado e bom show. Obrigada. Obrigada, Curitiba. Pessoal da Momentar e obrigada mais uma vez. Adorei estar aqui. Beijo. Pessoal da Momentar e obrigada mais uma vez. E continuamos aqui na Momentar e obrigada mais uma vez. Que vai ter uma versatilidade muito grande pra comportar grandes shows, né? Isso. A casa tá preparada pra isso. E a gente vai passar a investir mais nessa linha de shows agora. Então, se tem show, Berusca. O que tá negociando pra frente? Dá pra falar um pouquinho ou não? Não, não. Mas tem muita surpresa por aí até o final do ano. Não, não. Mas tem muita surpresa por aí até o final do ano. Não, não. Mas tem muita surpresa por aí até o final do ano. Não, mas tem muita surpresa por aí até o final do ano. Não, mas tem muita surpresa por aí até o final do ano. Não, mas tem muita surpresa por aí.